As imagens comprovam o lago tem muitos peixes de bom tamanho para fazer a alegria dos pescadores no segundo torneio de pesca no lago em Mariópolis, sendo um evento recreativo de pesca na modalidade pesca e leve em margem, criado pelo Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Mariópolis. O objetivo do evento foi promover o lazer para a comunidade, mas também realizar um controle populacional dos peixes no lago municipal Neuri Roque e Rossetiguelin. O lago tem cardumes de tilápia e outras espécies e tem a pesca autorizada neste dia em lei aprovada na Câmara de Vereadores. Reuniu centenas de pescadores. A gente agradece de coração todas as famílias maripolitanas que vieram até o parque para torcer, para pescar. É uma forma de unir as famílias. É num domingo legal que a gente participou aí e, claro, quem pescou levou para casa. É o pesque e leva. O pessoal que pescou a quantia que for, levou para casa. O prefeito Mário Paulec dá a largada e os pescadores puderam pescar durante uma hora e meia. Além dos pescadores inscritos, 50 duplas e 40 famílias, centenas de pessoas aproveitaram o dia lindo de sol para acompanhar o campeonato no Lago do Parque. Para os pescadores, uma oportunidade de lazer em família. Temos um concorrento de carpa maior. E graças a Deus que nós pesquemos bem. Nós teremos 15,2 kg de pé. Está garantido a polenta hoje à noite. Ah, é muito bacana, né? É uma integração para a família, né? Pegamos bastante. 15 kg. 15,2 kg. Os pescadores conseguiram bons exemplares de carpas húngara e capim, além de tilápias, espécie dominante no lago. Para o prefeito Mário Paulec, a realização do evento alcançou os dois objetivos. O lazer da comunidade e também o controle do manejo dos peixes do lago, que precisa ocorrer para evitar a superpopulação. Todos os pescadores estão felizes, né? Cada um pegando o seu peixe e com certeza acredito que vai ser maior que o ano passado. O ano passado nós conseguimos atingir quase 900 kg de peixe em uma hora e meia. E esse ano a gente está na torcida que seja maior ainda. A vice-prefeita Solange Belan soa o apito. Prazo encerrado e os pescadores vão para a pesagem, onde os maiores exemplares e a maior quantidade serão contemplados com o troféu, além de poder levar os peixes para o consumo. Nesta edição foi capturada meia tonelada de peixes. Este é um momento muito importante, onde as famílias comparecem, a população vem prestigiar e acontece uma tarde de lazer, entretenimento, onde as famílias se confraternizam, numa tarde de pesca, onde temos aqueles pescadores mais profissionais, mas também tem aqueles que vêm para trazer os seus filhos, né? Então, acaba sendo uma tarde bem bacana aqui no lago e no parque de eventos de Mariópolis.